Oi pessoal, estamos aqui na Alka Network com algumas novidades da Hanover, Wisenet para vocês. Temos câmeras Dome fixas e varifocal, Bullet fixa e varifocal, todas 4K, Speed Dome 4K, 12 megapixels, todas com H.265 e Wise Stream da Wisenet, WDR Pro 120 dB e lente P.I. A Speed Dome tem função Hanover, que é o PTZ inteligente, ela recebe notificação das câmeras de movimentação e faz o tratamento de rastreio de objetos e pessoas. A PTZ tem analítico embarcado, linha de linha virtual, de entrada e saída de zonas, objetos retirados e objetos esquecidos. Estoque disponível aqui na Alka.